Te incomoda quando você ouve aquela frase, tinha que ser mulher? Sim, me incomoda, porque eu acho que erros são de todos, ou não é um erro no trânsito que vai fazer porque ela é mulher, não. Homem também comete erros no trânsito, na cozinha, em qualquer lugar. Isso me incomoda muito. Com certeza. Principalmente vindo da família, né? Tipo, de pai, de irmão. É algo que, agora realmente eu tô tendo noção do que é isso. Antes eu relevava e deixava falar, mas agora realmente eu discuto, porque tinha que ser mulher sim. Demais, acho que isso, na verdade, é uma forma de oprimir a mulher, na verdade, essas frases que as pessoas acabam falando. Antigamente me incomodava bastante, hoje já não muito, porque aprendi, né? Colocar a pessoa no lugar e tal, então pra mim não incomoda mais. Principalmente quando falam que mulher dirige mal, aí eu respondo, mas meu instrutor era homem. Será que eu dirijo mal por quê? Nossa, demais, demais, demais. Eu cresci numa família que eu não tenho primos, eu tenho nove primos. Então eu vi isso de perto e eu falo que eu acho completamente ruim e eu acho que a galera, hoje em dia, precisa de empatia, sabe? Tipo, a galera não se coloca no lugar da mulher. Então eu acredito que ser mulher deve ser uma barra forte. Se você parar pra pensar, todos os xingamentos, a gente se refere a mulher. Ah, filho da mãe, tudo. Ah, aí, mulherzinha. Ih, tá jogando futebol igual a mulherzinha. Ou até questionamentos do seu potencial, ou da sua fala, ou da sua veracidade, porque você é mulher. Ah, aí, ela tá falando isso, mas deixa eu checar aqui no Google, porque acho que ela deve estar falando alguma groselha, né? Mulher não sabe muito bem. Me incomoda muito, porque não é tinha que ser mulher, tinha que ser homem, tinha que ser branco, tinha que ser gordo, negro. Não é isso. As pessoas têm que entender que os seres humanos, eles erram, eles acertam. E existem humores. Você pode estar de mau humor, não necessariamente porque você é mulher e está de TPM. Você pode ter um mau humor um dia, entendeu? E isso me incomoda bastante. Mulher não é boa em direção de veículo, e sim tem que pilotar fogão. Isso incomoda muito, porque tem muitas mulheres boas em todos os tipos de atividades. Eu acho ruim, porque reduz a questão toda da pessoa só a um ponto de gênero, que não é verdade. Eu, por exemplo, posso assumir que dirijo muito mal. Então, os vidros do meu carro, eu dirijo mal, meu carro é todo arranhado. Os vidros do meu carro são, tem uma transparência, não tem, aliás, uma transparência, eles são bem escuros. Provavelmente alguém que me vê dirigindo deve falar, deve ser uma mulher, tal, tal, tal. E no fim sou eu, e eu não sou mulher. Só dirijo mal. Assim como tem outras coisas que outras pessoas, independente do gênero, possam fazer mal. E não é uma questão de ser homem ou ser mulher. Escutem o Alessandro. Obrigada. Não, na verdade não. Acho que isso me desafia. Toda vez que eu escuto uma coisa como essa, eu tenho vontade de ir lá e mostrar que eu sou muito melhor do que eles imaginam. Nem um pingo. Eu acho que esse tipo de crítica tem tanto para homem quanto para mulher. Mas nem um pouco. Mas nem um pouco mesmo. Porque o que seríamos nós sem elas, né? Eu presenciando, eu fico até um pouco de preguiça, né? Um homem tem um pouco de machista encarregado, assim. Mas a gente desconstruindo dia a dia, tentando caminhar junto com as mulheres, desenvolvendo, escutando, respeitando acima de tudo, a gente consegue galgar para um mundo melhor, um mundo mais leve, né? Música 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 Música